Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é comprando Figget Toys na Shein. Sei que vocês gostam de vídeos assim de Figget Toys, comprando Figget Toys, então por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. E se vocês querem mais vídeos de Figget Toys aqui no meu canal, já curtam bastante esse vídeo, porque como os comentários dos meus vídeos são desativados, é o único jeito de eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, ou entrar na comunidade do YouTube na capa desse vídeo e comentando que vocês querem mais vídeos de Figget Toys. Então, bora lá! Eu vou entrar aqui na Shein, gente, eu já tava vendo aqui uns Figget Toys, tem muitos Figget Toys, sério. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, já coloquei alguns aqui no meu carrinho, olha. Coloquei vários, coloquei até uma capinha de celular aqui, tem uns chaveiros também que eu achei bem legal, assim, de Figget Toys, ó. Olha que legal, gente. Tem até esse aqui, ó, de controle remoto, olha que legal. Eu adorei. Tem vários, várias opções. Então, eu vou entrar aqui na opção de jogos, que é a parte onde tem Figget Toys. Gente, esse cubo infinito, eu tô querendo ele, já faz um tempo, então eu vou adicionar ele no meu carrinho. Adicionei. Olha, tem vários, vários. Olha, tem até kit, gente, ó, pra vocês quiserem comprar. Tem kits também. Olha que top. Ó, tem pop-its assim, ó, diferentes. Vou ver aqui um que eu acho legal. Achei esse aqui bem legal. Gente, olha esse aqui. É um pop-it gigante. Olha isso, gente, olha que top. Vou adicionar no carrinho também. Não, diz, é uma pulseira. Olha que legal. Gente, olha esse pop-it. Meu Deus do céu. Que gigante. Gente, eu não tô acreditando. Eu nunca tinha visto um pop-it tão grande assim. Olha isso. Gente, se esse vídeo tiver bastante visualizações, se vocês fizerem mais vídeos desse tipo, na próxima compra eu vou comprar esse pop-it aqui gigante. Então, gente, se vocês quiserem, coloquem lá na comunidade do YouTube e deixem muitos likes nesse vídeo, hein? Gente, ó. Então, essa aqui vai ser a minha compra. E quando chegar, eu vou fazer outro vídeo mostrando tudo direitinho pra vocês. Então, aguardem o vídeo. Quando chegar, eu vou gravar tudo direitinho pra vocês, olha. Comprar essas coisas. Veio até uma prendinha grátis, gente. Uma escova de cabelo, que foi uma prendinha grátis. E é isso, gente. Aguardem o próximo vídeo. Gente, então esse foi o vídeo. Aguardem que daqui mais ou menos uns 15 dias eu volto aqui pra vocês mostrando tudo direitinho. As coisas como chegou, se os figuetetais acham que são bons, se não são. Então é isso, gente. Se vocês querem mais vídeos de figuetetais, deixem muitos likes e coloquem lá na comunidade do YouTube na capa desse vídeo. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.